Estamos aqui com o Cassiano Ticcio, um dos lutadores da chutebox, que voltou a representar aí a academia, até 83 quilos, né Cassiano? Queria que você desse aí um olho pro pessoal que acompanha o site do grupo. Então, estou aí de volta no chutebox, eu tenho 15 lutas, e é isso aí, vou treinar forte, vou representar bem a equipe. Bom, você passou um período na academia, desde a época do Champagnat, Mário Tourinho, né, e aí você, devido aos compromissos, muitos eventos, se afastou um pouco do grupo e agora voltou, né? Conta um pouco dessa experiência pela marca. Não, eu vinha no chutebox desde 99, fiz 5 lutas pela chutebox, aí tive alguns compromissos, tive que me afastar de Curitiba, aí ficou difícil, eu não sou daqui, mas agora está tudo resolvido, estou de volta pra Curitiba e defender a chutebox agora. Você se considera um lutador de fio? Eu gosto de estar lá, eu gosto de lutar, eu considero um lutador que gosta de lutar, sempre está lutando, apanhando, batendo, lutando. Você também é um lutador que já enfrentou diversos lutadores de peso maior que o teu, né? Como é isso? Fiz umas 3, 4 lutas de 90, 93 quilos. Ligaram perguntando ao adversário sobre a última hora se eu aceitava ou não, eu aceitei lutar, gosto de lutar, foi uma experiência boa pra mim, tudo que é experiência no cabo da luta é bom, experiências novas, isso aí, a proposta de novo luta. Você é faixa preta de jiu-jitsu, né? Isso, faixa preta de jiu-jitsu. Estou fazendo Muay Thai desde aquele tempo, picado, vou pegar uma graduação, quem sabe daqui uns 5, 10 anos, é isso aí, vou tentar pegar a preta de Muay Thai. Logo, logo vai estar estreando aí fora do Brasil também, né? Se você quiser, se Deus quiser, se der tudo certo aí, treinar bastante, pra treinar bem, treinar forte, tomar um lugar certo pra isso, porque a treinança é forte, treinante técnico, treinante espalho, muito forte pro treino, então tomar um lugar certo, vai ter um bom resultado. Bom, você tem uma luta, a próxima luta tá marcada pra quando, ô tio? Hoje, dia 29 de novembro, tem o GP, a Coreia Fight Show, vão fazer duas lutas na noite. Uma seletiva, inclusive, né? Uma seletiva, exatamente. E dia 5 de dezembro tem a final do FURI, graças a Deus, fui classificado, passei duas etapas, então na final do FURI. A final do FURI, você já sabe do seu adversário? Eu tava com o Jorge Michelin. E o que você acha do seu adversário? Ah, um excelente adversário, um bom atleta, um atleta humilde, um atleta que valoriza o seu adversário, uma linda, treina bem, luta bem. É isso aí, vai ser uma grande luta. Respeito muito ele. Bacana. Tietil, deixa uma mensagem pro pessoal que tá assistindo o site, que é assim como você treina e tem o sonho de se tornar um lutador, né? Ah, quem gosta de luta, quem quer fazer luta, quem já faz luta, quer aperfeiçoar mais, visita o site, vê o site. E tem tudo lá. Falou de luta, falou de box, caminho mais perto do seu site. Valeu, obrigado, gente. Obrigado a vocês, obrigado. Obrigado.